A galera tá reclamando do tá ligado, né? Pô, mano... Meu mano, eu aprendi assim, mano. Não tem como você não tá ligado. Tá ligado? Você tem que tá ligado o tempo todo, onde eu aprendi assim. Mas vou te falar um bagulho. Não tem outra. Que eu já fiquei meio chateado contigo. Por quê? Porque carioca não fala mano não, irmão. Esse bagulho aí é novo. Mano? Ah, eu não refala. Não fala não. Não fala mano. Não, tu não fala, mas não fala não. Sou carioca 16 anos antes de tu nascer, cara. Deve ter sido porque eu vim muito pra São Paulo e gostei da vida do mano. Eu acho totalmente legal falar mano. Mas tu não fala da hora não, fala. Da hora não. Qual é a Kizze? Eu falo irado. Ele fala da hora? Não, não. Da hora não. Tá bem. Irado, brabo, aulas. O bagulho é foda. O bagulho é da hora. O bagulho é foda, da hora. Tipo, é foda. Por causa do rap. O rap trouxe o mano pra parar. Pô, não vem dar desculpinha não, meu parceiro. Pô, infelizmente eu queria ter esse controle de não falar gíria, mas é bem difícil. Porque você tem que se concentrar muito. Eu gosto de só falar. A gente fala bastante, tá ligado aqui também. Eu gosto de falar. A gente teve uma época que a gente falava total. 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 Total a gente fala também. Então, só que aí... Total é muito bom, né? Porque ele é muito tipo total. É pra tudo. Total. Paz terrível. Serve pra tudo. É. Igual o Portugal. Quando eu fui em Portugal, os caras só falavam foda-se. A gente almoçando. Ah, vai querer o quê? Ah, não sei lá o quê. Ah, lagostinho. Ah, foda-se. Total, total. Aí ele... Mas foda-se lá é outro bagulho. Aí não foi no bagulho. Mas foi mesmo, Caíco? Que não foi? Não, não, não. Não foi fazer uma torneia lá em Portugal. Caralho, era um foda-se pra cara. Foda-se pra lá. Bom dia. Foda-se. Mas ali, caralho. O foda-se quer dizer o quê, Jean? Lá? Cara, o foda-se é normal. É. É tipo vivo, né? É tipo porra. É. Entendi, tá, tá. Tipo, caralho, tô no flow, foda-se. Foda-se. Entendi. Até que a gente pode usar aqui também, né? Foda-se. Como é que fala, Jean? É foda-se. 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 E como é que é aquela comida famosa que tá lá? Como é que é o nome? Gustavo do Belém. Não. O fã vem tirar foto comigo. Qual é, Rocha? Vamos tirar uma foto que tu é brabo. Vambora, meu mano. Tamo junto. Foda-se. É, caralho. Falei, caralho. Mas aí, máximo respeito, tropa de Portugal. Só uma brincadeira mesmo. Pô, a galera lá... Me foda-se. A galera lá recebeu o Norbem pra caralho. Fizemos vários shows foda lá no Faro, em Porto. Maneiro. É que tu... Como é que tu foi parar na Europa, cara? Quem que arrumou essa parada aí? Então, meu segurança, André, ele fechou uma tornezinha pra gente lá. Maneiro. Receber em euro. Primeira vez na vida. Outra parada, né? Pô, mano, é outra parada, mano. Eu comprei um casacão da fila lá, 80 euros. Eu falei assim, caralho, se eu receber esse euro, que nós recebem real, a qualidade de vida é uma parada que não tem nem comparação, mano. Um casacão da fila boa lá do que eu comprei que lá era 80 reais. 80 no caso, euros. 80 dinheiros. 80 disso, exatamente. E aí, tipo assim, nunca que um casaco daquele ia ser 80 reais aqui no Brasil. O bagulho aqui é vim mil, vidral, tá ligado? É, por baixo. Por baixo. Eu fiquei pensando assim, caralho, qualidade de vida é outra parada. A rapaziada lá, outro respeito também. Tem muito respeito o público lá de Portugal, tá ligado? Por nós no Brasil. A galera abraça muito. Tem muito brasileiro também. Então, tipo assim, a galera vai introduzindo um pros outros. Pô, é foda, né? Porque quando eu fui, eu pensei que eu era uma formiga, pô. Lá eu falei, ah, estamos indo pronto pra cantar, né não, Kaique? Pronto pra cantar pra 30, 40 brasileiros. 50, 100 no máximo. Depois de estar grandão. A gente foi assim, pô, vamos pra Portugal? Estamos chegando agora? Pô, nós temos que chegar, né? Devagarzinho, pisando devagar. E aí, quando chegamos lá, pegamos o show pra, tipo, 600 pessoas, né? 500, bagulho assim, né? Caralho, maneiro. Caralho demais. Foi até pra mar, né? Teve show até que deu soldate. Lá no Faro, né? E pô, mano. E foda-se. A galera, e foda-se. E foda-se.